Junte-se a nós para uma visão detalhada de como uma companhia lidera com integridade e criatividade, estabelecendo novos padrões de excelência. O Gustavo iniciou a carreira na engenharia como autônomo em uma obra no Aras Larissa, em Montemor, no interior de São Paulo. Em 2015, enfrentou o desafio de tocar uma obra sozinho, e a empreitada deu muito certo. Uma obra se transformou em duas, três, até que a Seiji se tornou uma referência no mercado. Uma coisa que eu sempre tive, e depois a empresa carregou isso, as pessoas que entraram têm essa cultura, são os princípios que estão nela estabelecidos. A Seiji hoje é uma empresa estruturada, que tem processos, tem pessoas, tem muitas obras, tem uma reputação consolidada, mas é a mesma cultura que tinha lá no começo. Eu sempre vou ser uma pessoa querendo entregar o melhor possível. O Ivanildo e a Erika chegaram à empresa tempos depois. A essência de prestar serviços de qualidade e confiáveis é inegociável para os sócios da empresa. Engajar a equipe desde o administrativo até os engenheiros também faz parte da cultura da Seiji, que vê em cada projeto verdadeiras obras de arte. Os projetos de arquitetura são obras de arte. Então assim, não tem como a gente só com uma parte da empresa conseguir alcançar esse objetivo. Então vem desde a contratação, acertar a amostra correta para o arquiteto, que fique no gosto dele, no gosto do cliente. As obras, tem muitos prestadores envolvidos, então já é um processo por si só que tende a dar algum problema. Então qual que é o nosso papel? É fazer com que a construção seja uma experiência mais leve e agradável possível para o cliente. Durante todo o processo, a equipe atua em parceria com os clientes. Oferece uma consultoria diferenciada, atenta aos detalhes. A inovação na forma de atuar e no gerenciamento também se destaca. Se especializar em imóveis de alto padrão foi uma consequência de um trabalho realizado nos detalhes, em parceria com arquitetos de referência no segmento. Uma relação duradoura entre clientes que fazem parte da história da Seiji. A gente até fala que a gente tem dois clientes. Nós temos o cliente, que é o dono da casa, o dono da construção, e a equipe de arquitetura, que fez, que criou aquele projeto. Tanto com cliente como arquitetura, isso também é um diferencial, você ser parceiro. Você pode conhecer um pouquinho mais dessa empresa que hoje é uma referência no mercado de alto padrão. Seiji Engenharia, apaixonados por transformar projetos em obras de arte.